Gente, atenção! Você que está na fila de espera e desde o ano passado para atendimento do trailer odontológico da Prefeitura. A unidade foi instalada no posto de saúde do Parque São Carlos e os profissionais já retomaram os serviços. A Kelly Martins tem mais informações pra gente sobre esse serviço que é de graça. O serviço na unidade móvel odontológica foi suspenso em março de 2020 por conta da pandemia. E ao longo desse período gerou uma demanda reprimida. Pelo menos 500 pessoas já estão na fila de espera para esse tipo de atendimento que é gratuito e oferecido pela Prefeitura. Mas quem vai explicar melhor pra nós sobre esse atendimento é a coordenadora de saúde bucal, a Cássia Gimenez, que está aqui ao meu lado. Cássia, obrigada pela entrevista. Então, como que funciona esse atendimento? Como que essas pessoas que estão aguardando desde o ano passado começam então a ser atendidas? Bom dia. Então, essas pessoas serão contactadas pela própria unidade de saúde para fazer o agendamento para o trailer. Nós estamos aqui, nos instalamos inicialmente aqui na unidade do São Carlos. E inicialmente os pacientes dessa unidade que estão aguardando as vagas que serão atendidos. E a expectativa é que depois o trailer vá rodando por mais algumas unidades, porque foi feito um levantamento das que têm o maior número de demanda reprimida. E a expectativa é que a gente vá rodar para ajudar nesse fluxo de demanda reprimida. E quais são os serviços oferecidos pela unidade? Aqui no trailer será desenvolvido um trabalho na especialidade de endodontia, que é o canal, e de cirurgia. Que são as cirurgias mais complexas, as extrações, dente de siso, essas situações que nós temos uma demanda reprimida considerável. Mas, assim, concomitantemente, o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, também continua com seus profissionais, que já existem lá nessas referidas especialidades, também atendendo. Então, o trailer veio para ajudar, para incrementar, porque nós passamos um ano difícil, 2020, com a suspensão dos tratamentos, dos atendimentos eletivos, nos quais se enquadram a endodontia e a cirurgia, e retomamos mais para o final do ano. E precisamos, né, assim, pensar numa possibilidade de dar maior agilidade com essa demanda que aumentou ao longo do ano de 2020. E as pessoas que queiram utilizar esse serviço em 2021, o que tem que fazer, então? O fluxo continua o mesmo. A pessoa procura sua unidade de saúde de referência, né, que está perto do seu bairro, e ela vai ser avaliada lá, pelo dentista da unidade, né? E se tiver necessidade do atendimento de alguma dessas especialidades, vai ser referenciado para o Centro de Especialidades Odontológicas ou para cá, se for aqui da região do bairro. Os serviços são todos gratuitos? Sim, são todos oferecidos pela rede SUS, né, são todos gratuitos. Tem já uma previsão de quanto tempo a unidade vai ficar aqui no Parque São Carlos e para onde ela vai depois? Não, exatamente não. A gente precisa sentir essa demanda aqui, o que vai se conseguir produzir, né, na primeira quinzena, vamos dizer assim, para avaliar quanto tempo mais a gente vai precisar ficar aqui. E enquanto isso, eu já estou fazendo um estudo de outras unidades por necessidade, pela quantidade de procedimentos a serem realizados e em breve a gente anuncia para vocês. E o atendimento, ele é oferecido para adultos e crianças? Sim, adultos e crianças. Qual que é o horário de atendimento? Quantos profissionais nós temos trabalhando na unidade? A maioria das unidades de saúde, eles têm dois, costumam ter duas cadeiras odontológicas, são poucas, são umas três que têm uma cadeira só. E o horário de atendimento, todas as nossas unidades abrem às 6 horas da manhã e 5 unidades fecham às 19, mas a maioria fecha às 17 horas. Então, as pessoas podem procurar o atendimento da odontologia, começa às 7 horas, um pouquinho mais tarde, e até às 17 é o que tem em toda a unidade. E para concluirmos, em relação a essa demanda reprimida de 500 pessoas, tem uma previsão de quando vai conseguir fechar e zerar essa fila? É, como eu disse para você, eu só consigo avaliar isso depois de uns 15 dias e saber o que foi produzido nesse tempo. Porque nós temos as profissionais, esse trabalho nunca foi feito, né, aqui no município, na nossa rede pública. Então, nós estamos, assim, tendo que avaliar o que se consegue produzir nesse esquema de mutirão, né, para poder fazer um cálculo, um dimensionamento do tempo que se poderá alcançar essas pessoas. Cássio, eu agradeço pelas informações e reforço a você que está nos acompanhando, que necessita desse tipo de atendimento, é importante que você procure a unidade de saúde do seu bairro, faça o cadastramento, que ali, então, você passará por uma avaliação e fará o agendamento. Obrigado. Obrigado.